Fala meus amigos, beleza? Estão todo mundo bem? Sábio Costa aqui, graças a Deus, trazendo mais um vídeo aqui hoje para vocês. Um vídeo, hoje eu estou fazendo a pulverização. Quero mostrar para vocês. Caiu uma certa lubrina, pouca coisa, mas já atiçou os botões da florada. A florada está preparadíssima, então chegou a hora de correr atrás daquilo que traz dinheiro, traz lucro para nós. É o que? É proteger esses chumbinhos para que eles se transformem em frutos e para que a lavoura mantenha uma boa produção e os ajude. Aí galera, fazendo um bom molhamento foliar, aproveitando que caiu uma certa umidade na terra, estou fazendo aqui hoje um foliar completo, mais um remédio para foma, um preventivo para foma e um foliar completo. No caso, visando principalmente, boro, zinco, cálcio. Esses são os principais, são os três principais. E o fungicida preventivo, olha galera, a capacidade, olha, vai dar muito café, Deus abençoando. Então, no caso agora, fazer os manejos corretos para conseguir manter uma boa colheita aí. Aproveitando o finalzinho da tarde, que é um horário fresco e mais uma certa umidadezinha que caiu. Mas, foi muito pouco a chuva que caiu, galera. Mas, mesmo assim, já é o suficiente para atiçar os botões e vem florado aí. Eu estou usando aqui hoje o Multisais. Não estou ganhando nada para fazer propaganda, galera. É só porque eu estou usando e está dando resultados. Eu estou usando o foliar Multisais. E acrescentei nele mais cálcio e mais um pouco de boro. Ele já tem um boro, mas eu acrescentei mais um pouco. Para que dê 10% de boro e 10% de cálcio. É isso que eu estou aplicando na minha lavoura. Além do que ele tem. Ele vem com manganês, magnésio, o potássio, que também ajuda demais. Nessa época, galera, só não pode usar o nitrogênio. Porque o nitrogênio faz com que a lavoura ache que está na hora de brotar. Ao invés de florescer. Aí acaba diminuindo a produção. Então, o único que não pode ser usado nessa época agora é só o nitrogênio. Não é a época certa. O cobre também, galera. Eu não aconselho. Porque o cobre atiça muito o bicho mineiro. Então, e o bicho mineiro, o tempo ainda está seco. Então, não está na época certa de usar o cobre. Então, deixa o cobre mais para frente. Então, fazer um foliar pode fazer com os micronutrientes. Tudo. Macro e micro. Exceto o cobre e o nitrogênio. Então, eu estou fazendo o foliar completo, no caso. E mais o remédio para a forma. Eu estou usando o nativo. Sinceramente, nunca usei. Esse ano me recomendaram. Na hora, eu achei o preço de acordo. Então, vou usar e vou ver os resultados. Tem uns pés mais adiantados, outros mais atrasados. Mas, é a hora certa agora, galera. É a hora de proteger os chumbinhos. Então, galerinha. Eu vou trabalhar. Mas, eu quero aí que vocês deixem o like, comentem e compartilhem. Porque é vocês que vão fazer todo sucesso. Então, galerinha. Falou!